Agora entra aí, Alexandre, hein? Fernandes e Alexandre, meu filho Agora, gente, capricha, amigo Bora lá, bora lá, não demora muito, não Estão vindo muito de novo, filho Vai lá, bora lá, bora lá E aí, senhoras e senhores. 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 E a banda ao vivo. E aí, senhoras e senhores. 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 Ai, Pepe! Porra! Ia botaram pra descer, né, velho? Calma que nem tudo vem do... Nem de primeira tudo vem de repente, não. Complicado, hein, troca? Complicado, troca. Amanhã, amanhã, ó. Levou no João o diabete pra situação, né, velho? Ó o volante. Parou, não mexe. Parou, não mexe. Parou, não mexe. Papai tá online. É o canal do Siluquia do Recanto. Papai não, ai, Pepe! Ih, não mata o Siluquia. Ei, não mata o Siluquia. Não mata o Siluquia. Não mata o Siluquia do Recanto. Não mata o Siluquia do Recanto. Vem no Marcos aí, não mata. Não mata o Siluquia. É o Marcos. É o Marcos. É o Marcos. Tá, hein. Para o jogo. O jogo continua, hein. Tá gravando. Parou, não mexe. Você falou, né? Falou, tá falando, papai. Tranquilo. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Aí, vai, vai. Falou. Ó, falou. Se liga, vou virar o Siluquia. Tem frente, papai. Vamos ver quem está preparado. Como é que está o Banho do Brasil? É bom, é bom. É um minutinho de bastante pirata. Não, 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 não. O jogador é boa, boa, boa. Ele treina muito, né? Ele treina muito, né? Ai, sim. Essa daqui eu nunca... Primeira vez. Canal Sinuquia do Recanto. Como é que cantam? Compreendo junto ao Brasil. Errou, amigo. Jogou bem. Jogou muito, hein. Vamos lá. É o canal Sinuquia do Recanto. Opa. Opa. Já vai pra dez minutos esse jogo, hein. Que jogo demorado, gente. Vamos jogar. Vamos jogar. Desculpa, hein. Não, não. Tem que cortar, hein. Não tem que tomar tempo. Tem que tirar, tem que tirar. Tem que pensar, Felipe. Fica bem rogado, hein. Ganhar. Ganhar. Ganhar o jogo, hein. Ganhar o jogo, Renato. Ganhar o jogo.